Senhor Capitão, espada na cinta, ginete na mão Banda Lalão, Senhor Capitão, espada na cinta, ginete na mão Tim-tim, 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 oh-lah-lah Quem não gosta dela, de quem gostará? Tim-tim, 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 oh-lah-lah Quem não gosta dela, de quem gostará? Quem não gosta da Marina, de quem gostará? Tim-tim, 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 oh-lah-lah Quem não gosta dela, de quem gostará? Se a perpétua cheira sim, seria a rainha das flores Mas como a perpétua não cheira, não é a rainha das flores Não sei se é fato ou se é fita, não sei se é fita ou se é fato O fato é que ela me fita, me fita mesmo de fato Sereno eu caio, eu caio, sereno deixa cair Sereno da madrugada, não, deixou meu bem dormir Minha vida é um parquinho, navegando sem leme e sem luz Quem me derá ver agora o farol dos meus olhos azuis